E aí gente, eu fiz a minha limpeza de pele aqui mesmo, eu sempre faço no banheiro, mas é muito difícil de gravar no banheiro, então eu trouxe todas as minhas coisinhas pra cá pra poder fazer, mas eu acho que vai ser legal. Olá gurias e gurises, tudo bem? Um tempinho atrás eu postei uma foto lá na fanpage da minha limpeza de pele, dos produtivos que eu faço limpeza de pele. E muitas pessoas pediram pra eu gravar a respeito, mostrar e tal como que eu faço. Eu fiz a minha limpeza de pele há dois dias atrás e aí gravei algumas imagens pra compartilhar aqui no vídeo. Eu sempre faço a minha limpeza de pele toda quarta-feira, eu gosto de estipular um dia pra fazer tal coisa, porque aí eu consigo me orientar melhor nas coisinhas que eu faço na pele, sabe? Eu gosto de ter um cronograma para cada coisa que eu for fazer na pele. Lembrando que todos os produtinhos que aparecerão aqui no vídeo, já tem vídeo sobre eles aqui no canal, sobre cada um deles, pra que serve e tudo mais. A minha pele é mega oleosa. Essa limpeza que eu faço, eu consigo manter a minha pele limpa por mais tempo, então a incidência de cravinhos diminui, os poros por si só já ficam mais fechadinhos, porque deixa a pele limpa, né, por mais tempo. E pra mim a pele é tudo de bom, mas assim, não quer dizer que é uma regra, tá? Essa limpeza de pele. É do jeitinho que eu faço. Tem gente que faz diferente, tem gente que vai achar certo ou vai achar errado, né? Cada um tem a sua pele e as suas características, né, da pele. Outra coisa, a minha pele não é muito sensível no sentido de ter efeito rebote, né? Ou seja, a gente sabe que quando a pele é muito oleosa, quanto mais lavar, todo mundo fala, né, quanto mais lavar, mais óleo produz. Isso é verdade. Só que é preciso lavar a pele com produtos específicos para a pele. Então, isso não ocorre. Nessa limpeza de pele, vocês vão ver no decorrer do vídeo, que eu lavo a minha pele várias vezes, mas a minha pele não dá efeito rebote. Porque eu consigo equilibrar aí esse óleo da minha pele. Eu deixo ela limpa assim, mas não retiro totalmente o óleo. Só que esse retirar totalmente o óleo, não é eu que manipulo isso, sabe? Ah, eu vou lavar só um pouquinho, não vou fazer muita pressão para não tirar o óleo. Não é assim. O balanço de produtos que eu faço, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então, isso estimula a minha pele, né, a ficar limpa, mas que não dê efeito rebote, tá? A pele é complicado, né? Limpar demais a pele ou limpar de menos a pele também é complicado. Por isso que eu falei que essa limpeza de pele não é uma regra, porque para mim a pele está dando certo do jeitinho que eu faço. Então, eu começo a limpar a minha pele com sabonete em barra de argila preta, que eu repito, todos os produtinhos têm vídeo aqui já no canal. limpo bem a minha pele, me certifico, né, de que está tudo bem limpinho, aquela coisa toda. E aí, retiro todas as minhas da pele e venho para a segunda lavagem da pele com o meu sabonete de argila branca com colágeno. E aí, no vídeo sobre o sabonete de argila branca, eu comento, né, que esse sabonete para mim, ele vale como um tratamento de pele mesmo, porque ele tem colágeno e argila branca, que ajuda, né, nas manchinhas e tudo mais. Então, lavo muito bem a pele e retiro todo o sabonete do rosto. Depois, com a pele ainda úmida, eu aplico a minha esfoliação ou a minha máscara de bicarbonato de sódio. Eu faço a esfoliação na pele, dou mais ênfase na parte do nariz, na parte da testa e também nas manchinhas que eu tenho logo abaixo dos olhos, né, em cima das maçãs do rosto. Deixo repousando essa misturinha na pele por cinco minutos, então eu retiro muito bem com o meu sabonete. Às vezes eu uso para retirar essa máscara sabonete de argila preta, ou às vezes eu uso o sabonete de ácido glicólico. Então, não tem regra para esse fim. O importante é retirar a máscara sempre com sabonete. Máscara retirada, a pele está seca, aí eu venho para a minha máscara Skin Glam, que também tem vídeo sobre ela aqui no canal, né. Ela faz um bem, assim, porque, tipo, ela é adstringente, mas ao mesmo tempo ela trata a pele, sabe, para rejuvenescimento. Aplico no rosto todo, né, normal, de uma máscara e fico 15, 20 minutos e vou lá no banheiro e retiro também com sabonete, que vale a mesma regra aí dos sabonetes. Pode ser o sabonete de argila preta ou sabonete de ácido glicólico, não tem regra não. Com a pele limpa novamente e seca, eu aplico a minha última máscara da limpeza de pele, que é a máscara tensora de ácido hialurônico. Então, gente, essa máscara, eu aplico ela em todo o rosto, normal, né. Essa máscara, ela vai fazer uma regeneração na minha pele, digamos assim, que ela vai selar a minha pele, né. Ela é a última máscara da minha limpeza de pele, então eu deixo ela repousando no rosto por 15, 20 minutos também e retiro a máscara com o meu sabonete de ácido glicólico. Essa sim eu retiro com sabonete de ácido porque é a última máscara da minha limpeza de pele pra fechar aí bem o ciclo e selar a minha pele. Assim, ó, geralmente no dia da limpeza de pele, a pele não fica bonita não, no dia ou no outro dia, este aqui é o terceiro dia, né. A pele tá mais ou menos, tem algumas bolinhas aqui e ali, que é super normal. Os dias vão passando, cinco dias, uma semana e a pele fica bonita, fica viçosa, sabe. Eu gostaria muito mesmo de dividir essa dica com vocês, eu espero que eu tenha ajudado alguém. E se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, fique super à vontade de deixar aqui nos comentários ou então enviar um e-mail pra mim e eu vou ter o maior prazer de responder. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.